E aí Eu e meu amigo pelado ZX Games Eu tô pelado? A lenta Eu tô novo, cara aí Pô, velho Na moral Agora eu tô achando Que engraçado, mano Na moral, velho Na moral, velho Já vamos coletar os ints Vamos coletando os ints aí Pra gente já Deixar nossa base como Monstrona, filho É isso Aí Ainda lembro como eu jogo esse aqui, velho Foi? Ainda lembro como é que eu jogo esse aqui ainda Tá ligado? Achei que já teria esquecido Eu já quero começar a crescer a base já Que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui É começar a aumentar Que a gente precisa comer Tô ligado Eu joguei Eu joguei esse jogo aqui Mas não sei muito bem Tá ligado? Mexi ainda não Todo jogo você tem que aprender Você tá doido Rapaz Eu acho que quebrou o meu O meu Quebrou seu Coisinho O meu negócio Não tá vendo não? Não Ele desapareceu Sumiu aí Quebrou, velho Não é possível Sério? Quebrou o meu negócio aqui A corda tá bugada Quebrou aí a corda Ficou aqui, ó Vou achilar ele E agora como é que eu faço o outro? Eu Eu ia chamar o tubarão de jacaré de novo, bicho Sério? Deixa eu ver aqui, mano Tem inventário também, né? Ele também tem inventário, né? Como é que Como é que Grafita essa parada aqui, velho? Ai, na bigorninha aqui, mano Tu não lembro, mano Grafitar É, só caí na água, mano Já voltava pra minha mão aqui, tá ligado? Voltou Só não voltou o botão de atirar ele Mas fechou, beleza O botão de jogar ele não tá aqui na tela Ele bugou? Foi isso mesmo? Aí tá te sacando Ah, pareceu, pareceu, pareceu Não tá avançando, velho Ah, entendi Eu tô vendo um pouco com ele na mão, mas Né? Deixa eu ver se eu consigo crescer a jangada já Tá pequena Ali, né? Se precisar de algum loot, eu dropo aqui Hum, como é que cria? Vamos ver aqui se nós já aprendemos Vou ter que sair e entrar de novo, viu, do jogo Sério? Quase certeza, mano Eita, porra O que eu fiz aqui? Caralho, velho Eu drogtei Vou ter que dar uma Com o menu principal e já volto O que eu fiz lá, mano? Só pra lá Sério? É Acho que deve ter sido Ah? Beleza, mano Eu tô vendo aqui se eu consigo criar alguma coisa Tá ligado Voltei Deixa eu ver agora Ah, agora sim, pô Tinha bugado mesmo Era só voltar lá no lobby Ô, eu vou ter que dropar pra turma Eu não sei como criar os trens aqui, não Criar machado Pra fazer nova coisa e criar machado Não é isso, não, pô É criar machado pra crescer a jangada Entendeu? Eu já criei aqui a marreta, ó Marreta chapolim, cadê? Beleza O cara passa um loot danado aqui, hein? Ó, cresci uma parte já Agora é ficar ligeiro Que o tubarão já queria atacar, mano Cata ínte, cata ínte Se tiver muito loot aí, você me manda Que aí a gente vai crescer Pega aqui, pega aqui Vou dropar pra tu Madeira Dropa aí, vê se dá pra dropar aí Peraí, acho que não dropa nessa não Dropa a madeira Deixa eu ver o que que precisa Eu cliquei em algum tempo Preciso das tábuas Das cordas e dos panos Trapa Eu dropei Corda, pano e trapa Tá aí, ó Dropa, dropa, tá aí, ó Tudo, tudo Nossa, vai cair na água Peraí Caiu lá Caiu lá Eu não acredito, mano Duas caixas caiu lá Caiu não, pô Caiu, pô Peguei, pô Peguei, peguei Ainda veio Não dá, ainda tá faltando corda, mano Corda? Corda Caramba, tá longe as caixas, viu? Vou fazer, vou fazer Criei Ó, a evolução aqui vai ser Evolução constante Lembrei até do Fabinho Cara, é pano isso aqui? É, acho que é pano Tem que fazer mais corda Não, não, aqui eu acho que não tem molotov também, não Tem ilha, né? Mas é por aí Pô, vai ser da hora quando a gente estiver indo para as ilhas, mano Só que a gente precisa fazer muita coisa até chegar na vida É, eu lembro que nós criamos uma Tipo uma jangadona grande Antigamente, tem muito tempo também É, a gente tem que conseguir Tem que conseguir também coisa Porque o velho da jangada vai passar Vai fazer a pistola de Conseguir nível, né? Vai fazer a pistola de sinalização Não, esse aqui tem uma história parecida bem com o The Forest É sério mesmo O avião, aquela passada Parecido com o quê? Parecido com o The Forest Ah, você viu, mano? Viu, viu Depois você vai ver Mano Achei muito parecido, velho Tá ligado? No vídeo lá você vai ver isso aí Fazer um bagulho doido lá No início do vídeo Ué, não pega essa... Tá porra, deu uma bugada instantânea aqui Oxe Oxe Eu não saí não, pô Entrou um anúncio aqui do nada Ah, tem que esperar o anúncio Ah, já foi Já tô aqui Tu tá onde? Já tá na jangada? Tô Não, pra mim ainda Vai lá em copiar Ver se tem a opção Entrar online aí Hã? Conecte-se Aí, ó Viu? É só você apertar em copiar Que a jangada fica online pra mim Ah, entendi, mano Entendeu? Tinha saído do prato aí, velho Eita, deu ruim Tu caiu dentro da porta Tu caiu, mano Se tu morrer, pô É o fim, tá? Você tem que fazer de tudo Pra ser um pro play, velho Ah, tem que ser bom aqui, hein? Ah Ah, ladrãozinho Sem vergonha, rapaz Ah, não Esse negócio mesmo, não Dá minha garrafa Eu fui puxar Eu fui puxar o barril Você tomou o barril, velho Ah, velho Peguei Pega aí, ó Sem vergonha Peguei, ó Boa Dá pra ir pra lenda Deixa a lenda aqui Já me tem macho O tubarão vai atacar, mano Bate, bate Deixa sair Ah, não, não Foi porque você caiu na água, eu acho Fugiu, desgraçado Ô, tem que fazer a lança, pô Faz a lança Tô sem nada aqui Nós precisamos de lança, mano Deixa eu botar meu celular Manda avião aqui Nós precisa de lança, tá ligado? Tem que ter a lança Pô, não, é o nome do jogo aqui Coisa errada Eita porra, tá Não sei porquê Se não, nós Ah, não, mas tá de boa Olha, essa aí Bem baixinha Opa, tá melhorando o que eu negociar, hein? Olha aí Jogo, jogo Vai com brincadeira Coisa boa Desbloquei Desbloquei Vara de pescar, mano Coisa boa Tá melhorando a jangada Aumentando o tamanho Pega aí, ó Tá me agarrado Pega o trapo Isso Pega a tábua Ah, ladrão Sem vergonha Ah, não Ei, cara Ah, miserinha Peguei Desbloquei Que ruim Ah, desbloquei Oi, rapaz Ah, tá passando de fogo, o que é isso? Não passa perto de mim, mano É que porra é aquela lá? Tá vendo? Pensei que era gente Do nada Ah, tá Opa, aí, ó Ah, tá Pega a minha Tem que ver aqui as outras coisas, né Só construir isso aí, não Tem que ver Tem que fazer fogueira Eu acho Tapou Quase que eu Objetos Desbloqueou Desbloqueou coisa nova de criação Não lembro Cadê? Hã? Quase que eu vou de F Desbloqueou os negócio Novo de construção Mas cadê? Para de pescar Vou construir um Tem que pescar peixe, né Balde Ó Esse aqui é aquele lá Que nós pesquemos Que às vezes vem Ó, tá faltando Provavelmente é Tá faltando um Inter aqui, mano Nessa Nessa Construir um copo Construir um balde Beleza Como é que faz Faz a fornalha Será que é com martelo? Eu nem sei, mano Ah Olha, precisa do martelo Eu sabia Pega Pronto Olha aí Quem tá na água aí Tu caiu na água E precisa da nossa churrasqueira Churrasqueira elétrica Elétrica? Tá pegando fogo, bicho É, agora tem que caçar peixe Você tinha saído da cal, né? Daí eu Pensei que você não tava mais Tava, pô Que isso? Não, nada caiu Aliás, eu falei Oxe Não tô ligado Ah, vou dar uma pescada aqui, né, pai? Ah, adicionamento insano Aquela pescariazinha, ó Pega o Tá barulho Eita Eita Rapaz, o peixe tá bravo, hein? Beleza, beleza Um anúncio na minha cara Quando eu pego o peixe É isso É pra drovar o peixe Esse peixe Esse peixe veio dropado, mano Que peixe é esse? Esse é a misera Misera que ele matava Rapaz, esses dois Pião Anúncio tá me tirando, véi Mas se for pra dobrar o peixe, né? Não tem condição, não Não, não sei Ai, ai, ai Volta aí Opa Dessa vez não veio não Dessa vez não pegou anúncio não Vou botar passar aqui já Olha aí Tem vez que vem bota, vem não? Ah, só dá pra passar de um por um, tá? E aí É de um por um Tem vez que vem Ah Vem bota, né? Caralho, a água é limpinha Tá doido Dá até pra beber Vez que vem o quê? Vez que você consegue pescar bota Não tem, pô? Me dá água Ah Tem vez que vem bota Eu entendi Mês que vem Ah, cara Porra Aí Aí é de lascar Mês que vem Vem bota Eu falei Oxe, bota da onde? Ai, mano Cê tá leio É o áudio Que a vez Tá na Disney Essa porra Cadê meu negócio? Como é? A história quebrou? Quebrou Mano É a sua sorte Que eu vou fazer um pra você aqui Meu parceiro Tudo que é bom Dura um pouco, mano Só pra corda pra mim aí, pô Corda? Tô cheio de bagulho aqui Não sei o que é Tem carne aqui também Só por você De perfeição Pega aí, rapaz Poxa, eu tô com um gancho aqui Não, mas você pode fazer a corda Só faz a corda e o gancho, mano O gancho é fácil de fazer Eu tô com o gancho O gancho tá com o gancho Faz a corda e o gancho Aí você produz um negócio Gancho Marreta dá pra fazer O peixe assado aqui, tá? Se você preferir Agora liberou, tá ligado? Pra fazer Dá pra fazer aqui Não sei se dá pra fazer o gancho Mas vamos ver Faz o gancho Você faz o ganchozinho E faz a corda Depois você vai e faz o gancho com a corda Ah, não dá pra fazer a corda Parece de mato Ou dá pra fazer? Vou fazer a corda aqui Da última Ah, consegui Brincadeira? Nossa Nossa, mano Liberei a lança Já produzi uma aqui Você quer uma? Matou pra nós aí Aí o mato passando aí O mato passando aqui Aqui, ó Peguei Peguei, peguei Pega aqui a corda Pega aqui a corda Oi? Como é que dropa? Arrasta pro chão, é? É não, por cima Arrasta pra fora, é? Clica lá em cima Onde tem um... Você clica no trem lá E tem um bagulho aí Aqui, ó Você clica em cima E lá em cima tem uma caixa Vê aí Tem um simbolzinho de uma caixa Aí dropa lá Eu produzi a corda Mas ela não apare... Ah, sim Aí, ó Dropei Aí Não é corda, mano Era o que? Eu não sei Dropei outra coisa E não foi corda Sério? Só dá uma olhada aqui Pega aqui a lança Aqui, ó Dropei no chão Tu do... Do... Uma chave, mano Vê aí Para não atacar Ataca nós dois Eita, porra Assim A lança Você dropou alguma coisa aqui, mano Tipo uma chave Não sei se é isso Ou foi... Ah, não foi, não E comida também Eu acho que foi... Ah, lança A chave é um gato aqui, né? Pega essas caixas aí, ó Essas aqui? Aham Tem uma chave aí Não sei se é chave E lá E lá E vamos nós Para a primeira noite No jogo, hein, rapaziada Primeira noite do game Olha aí Tá anoitecendo mesmo Eitaí Vamos ver quanto A gente vai Do jogo isso Mano O tubarão Tá comendo, mano Tá atacando Cara, eu tô sem a lança Mata Desgramado, mano Quebrou Cadê a lança, pô? Dropei a lança pra ti É que eu não tinha colocado Que eu nem percebi Agora sim Quero ver ele vir agora Ah